No tag de volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo. Cara, além de a gente estar falando sobre o grande centroavante, a gente sabe que o Grimmie também vai atrás de outros jogadores. E tem um reforço que deve estar sendo anunciado em breve, que é um jogador não muito badalado, mas que vai agregar ao grupo. Vamos falar sobre isso, mas antes quero falar para vocês aí, Igorizada, rapidamente, da One Next Bet. O que é a One Next Bet, no tag? A One Next Bet nada mais é que uma casa de apostas confiável que está te dando aí 100% de bônus no seu primeiro depósito. Entra no link que está no comentário fixado, te cadastre, vai fazer o seu depósito e coloca o cupom no tag1x. Está aí no comentário fixado o cupom e o link. Colocou isso, tu vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, colocou R$50, vai ter R$100. Colocou R$100, vai ter R$200. É de barbada. Então vai lá, te cadastra, deposita e começa a brincar com responsabilidade para ganhar dinheiro. E tu tem que ter mais de 18 anos. Beleza? Gurizada, de forma muito rápida eu vou falar para vocês. Everton Morelli. Exatamente. Como o Grêmio não quis pagar uma compensação financeira pelo Duqueiroz, lá para o Zenit, o Grêmio então foi para o seu plano B. E já tem um acerto encaminhado com Everton Morelli, jogador do Goiás, de 26 anos, e que teve aí seu destaque no último campeonato brasileiro pelo Goiás e que pertence ao Maringá. A informação do Matheus Dávila, então, que está sendo contratado Morelli, Everton Morelli, que não teve passagens por grandes clubes, mas fez um bom campeonato. Foi um destaque do Goiás ano passado. O Grêmio então deve estar anunciando ele. O que eu acho disso? Cara, tomara que venha jogando bem, que se destaque, que se torne um grande jogador, até o momento, não parece ser tudo isso, porque passou por diversos outros clubes menores e nunca ouvimos falar dele. Todos que eu falo, ah, conhece o Everton Morelli? Ninguém conhece. Então é um jogador com uma passagem apagada, né, assim, nos campeonatos. Nunca foi ouvido falar, nunca foi tentado por outros grandes clubes, mas até por isso ele nunca jogou em um grande clube. E agora o Grêmio está contratando, viu o potencial, viu os números do jogador, gostaram e acham que vai agregar o volante, que nunca é demais, nunca é demais. Lembrando que tem Copa América ano que vem, vamos perder Carbagio, Vigia Sante, né, então a gente vai ter que ter grupo realmente. O que vocês acharam? Everton Morelli, eu sei, não é um grande nome, mas vamos dar um apoio e acreditar que o Grêmio vai trazer esse grande jogador também para o ataque, que venha um cara para a zaga e para a lateral esquerda. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!